Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 5 de dezembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos da pauta número 182. O conselheiro Daniel Goulart conduziu os trabalhos que contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador de contas José Gustavo Ataíde, que também participaram remotamente. A sessão foi lida pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.